Fala galera, beleza? Vamos lá testar aqui a atualização dos modelos Airbus da Latim VFR, então aqui a gente vai estar usando uma 321 Neo. Agora a gente tem alinhamentos inerciais, a gente tem o Vinev melhorado para descida, agora a gente tem velocidades de decolagem, de subida melhorados, a gente tem Navigraph e Simbrief no tablet, melhorias do tablet, alguns elementos adicionais, visualmente está muito melhor, está muito mais intuitivo, então a gente vai estar testando, certo? Então aqui a gente vai estar fazendo voo aqui na região da Itália, de Catania para Veneza e aqui eu vou estar mostrando o que tem no tablet, a gente vai ver também aquilo que foi adicionado e que foi melhorado nos sistemas da aeronave. Então aqui a gente vai ter a primeira novidade que é a integração com Simbrief e Navgraph, então aqui você faz a página de autenticação, autenticação. Galera, aquela página de autenticação só serve para autenticar, você entra no site, coloca o código, validou? Beleza, sai da página de autenticação, vai para a página de cartas e de Simbrief, tá? Você não precisa ficar parado lá porque não tem nada depois da página de autenticação, é só autenticar mesmo, tá? Então aqui você vai poder ver o seu plano de voo do Simbrief. Eu só não gostei muito da fonte que eles usaram assim, ficou meio ruim de visualizar, mas já é um avanço, isso aí provavelmente depois eles podem ir atualizando. Importante, galera, tudo aquilo que eles adicionaram, que eles melhoraram aqui, tem coisas que ainda vão sofrer atualizações futuras para corrigir algum problema que esteja dando, algum conflito e tal, porque teve problemas aqui, eu vou estar falando, vou estar mostrando isso para vocês, mas também não posso chegar com aquele sentimento, ah, uma porcaria mesmo assim. Não, acho que eles estão fazendo bem em estar melhorando, corrigindo muita coisa, adicionando vários elementos e eu acho que ainda dá para melhorar bastante, eu acredito que eles vão melhorar bastante ainda, tá? Que é um ponto muito importante que eu achei da Latim VFR de estar fazendo melhorias constantes, isso é maravilhoso. Então, aqui, o que eu achei interessante aqui no serviço de é organizado, né? Você tem vários elementos, você consegue colocar os cones, chocs, ground powers, estação de ar-condicionado, né? Você consegue colocar um caminhãozinho, você consegue, você só não consegue colocar o pushback, você põe, você abre todas as portas, você coloca jetway, escada, você põe luz de cabine, você põe os passageiros ou tira os passageiros, né? Você tem essa possibilidade, os passageiros estão animados, tem animação, né? Os passageiros, isso eu achei interessante. Já faz muito tempo que eu não pego essa aeronave aqui, então, tem muita coisa nova para mim. Você tem o checklist, que eu achei muito importante você aqui ter também. Aqui na página de distribuição de combustível e peso, aqui eu tive alguns pequenos conflitos, às vezes eu colocava no tablet, só que lá na aba de combustível da aeronave, na aba de combustível do modo cursor, ele não pegava aqueles dados e ficava uma coisa, aquele peso padrão, né? Então, a primeiro momento, eu acredito que vai ser mais prático você mexer na aba de combustível, tá? Porque às vezes ele pode gerar um conflito, e se eu testei em dois voos, eu tive esse conflito, tá? Pelo menos em uma das partes, por exemplo, às vezes eu colocava o combustível, ele acatava, mas o peso ele não acatava, e eu tinha que ir lá na aba de combustível mudar. Mas tudo aquilo que você muda na aba de combustível, ele atribui no tablet também, então isso é ok, tá? Vou estar mostrando aqui também os botões cockpit, para você ver aquilo que é modelado ou não, mas já vou adiantando, o que eles adicionaram foi os knobs ali de alinhamentos inerciais, do painel de adiers, tá? E os knobs lá, que eu acho que já tinha, faz muito tempo que eu não pego esse aeronave, que é do ar-condicionado, de você mudar a temperatura. Eu também vi que no sistema ele não se comporta de maneira legal, assim, você vê que tem um leve problema, ele não funciona de forma orgânica, né? Mas eu achei interessante o alinhamento dos inerciais, achei interessante como que ele interage dentro lá do FMC, e ele leva alguns minutos para realmente alinhar, não é algo tão instantâneo e rápido, né? Achei que eles tentaram ali simular um processo de alinhamento bacana, achei interessante, tá? Então vou estar dando esse crédito aí também. Importante, galera, essa aeronave nunca teve a proposta de se parecer com uma aeronave study level, nem próximo disso. A proposta era melhorar um A320neo padrão que já existia, que era a única aeronave Airbus do simulador. E eu acho que eles estão fazendo isso bem, tá? A gente tem uma versão muito melhor do que a versão padrão do simulador, você tem os sons são muito bons, personalização, o tablet agora que tem até Simbrief dentro, isso é muito importante, tá? Você tem... Enfim, você tem uma experiência que agrega muito mais do que o padrão. Ah, Nunes, você acha que vale a pena? Será que ele está ao nível de um Fênix? Jamais, tá? Se você busca simulação, definitivamente não é aeronave para você. Mas se você busca uma experiência melhor do que o A320neo, pelo menos um pouco melhor, aí sim, eu achei que está muito interessante, tá? Então já fica esse disclaimer aí para você. Não coloque aqui, ah, será que está parecido com o nível study level? Jamais, está muito longe disso. Tem muita coisa inoperante ainda. A experiência em si, ainda você vai perceber aquela proximidade com o A320neo padrão, porque ainda assim é baseado nele, não tem para onde fugir, tá? Mas eu percebi que muitos pontos foram melhorados, corrigidos e agora tem uma cara um pouco mais diferente, tá? Mas ainda assim você fica preso àquela experiência mais limitada do A320neo padrão. Então esse já é o spoiler que eu dou para vocês. Percebi alguns problemas dentro do funcionamento desses elementos que eles adicionaram nessa atualização, vou estar mostrando para vocês, principalmente durante o voo. Eu tive alguns problemas ali significativos, mas que eu acho que são pontos que ainda vão ser corrigidos, ainda vão ser melhorados ainda mais, então não é algo, meu Deus, é o fim do mundo porque não está funcionando da maneira correta. Não, existem atualizações e elas estão aí para isso. Então eu vou estar deixando esse vídeo um pouco mais dinâmico, vou aqui, eu tive um bug no início, o que vocês vão perceber, ali no PFD, no anunciador, chama FMA, ali tem o modo 10, de descida, ou seja, eu estou no aeroporto, eu vou configurar a aeronave para decolagem, meu plano de voo, só que ele está identificando que eu estou na fase de descida. Resumo, eu tive que reiniciar o simulador, aí ele tirou esse bug e a gente voltou para a coisa normal. Então vai ter um corte aí, justamente fazendo essa transição de um voo para outro, que eu tive que realmente reiniciar, não tinha nem condições de eu decolar em fase de descida, não faz nem sentido. Então são esses pequenos bugs que vão acontecer, tá? É nesse sentido que eu falo que deu alguns problemas. Então vocês vão perceber lá também, no Vineve deu alguns bugs e tudo mais. Então aqui galera, a gente vai estar fazendo, colocando aqui o nosso plano de voo. Eu acho interessante que ali no IRS Init você consegue alinhar e confirmar o alinhamento, aí sim começa o tempo de alinhamento da aeronave, que leva alguns poucos minutos, que é interessante, não é algo instantâneo. Enfim, aí eu vou estar colocando aqui a rota para vocês também, para vocês estarem vendo. Dentro disso aqui eu percebi que eles colocaram ali uma página de você configurar uma aerovia, só que eu percebi que ele não funciona de uma forma tão orgânica, meio que dentro do sistema ele não reconhece que você vai interceptar fixos ali, que pertence a uma aerovia e tudo. Mas eu achei interessante porque já é um avanço, né? Você não conseguia falar para o sistema que você ia passar uma aerovia. Só que, por não estar tão orgânico assim, tive alguns problemas. E aí aqui ele vai, por exemplo, aqui a aerovia, coloquei o fixo, só que ele identificou que não foi encontrado. Aí eu pensei, tá, eu vou colocar sem aerovia, vamos ver se eu consigo pelo menos o fixo. E aí ele atribui com a aerovia que eu tinha falado para ele. Só que lá falava que não existia. Então, cara, isso não faz sentido. Então você vai ter esses probleminhas de você colocar uma aerovia, colocar um fixo. Às vezes ele vai falar que não encontrou a aerovia, às vezes ele não encontrou o fixo. E aí você vai colocar o fixo lá, ele vai identificar com aquela aerovia. Então, enfim. Mas isso eu achei um ponto importante, tá? Eu acho que ainda tem muita melhoria para fazer, principalmente navegação. E que é algo que é muito difícil de fazer, demora muito tempo. Então não é algo que a semana que vem já vai estar tudo completo. Obviamente que não. Nem sei se é a intenção deles de mexer tanto nisso aí. Então aí você ainda tem muita coisa inoperante, assim como na Transintenel. Acredito que foram só alguns elementos adicionais ali que eles mexeram. Só para aumentar um pouco mais a experiência. Mas você ainda não vai ter road, não vai conseguir fazer um perfil de misto approach. Então você tem que pousar naquele aeroporto. Então se você não pousar, você vai ter que se virar para fazer uma arremetida. E seguir a carta é quase que impossível, né? Sem você ter os meios os quais você consiga fazer isso. Mas tudo bem. E aqui o ícone de passageiro é de você acrescentar ou de você tirar os passageiros da cabine. Então eu acho que isso tem influência na performance, tá? Vai ficar mais leve se você tirar. Só que essa aeronave eu percebi um ponto importante. Ele está muito bem otimizado. Então está muito leve. Você vai sentir, se você for voar, você vai sentir que a aeronave está muito leve, está muito tranquila. Não vai ficar dando engasgada, não vai travar seus FPS. Eu senti de forma geral, está muito bacana. Antigamente tinha problemas tensos de performance. Tela preta, CTD, ainda pode dar? Ainda pode dar. Só que provavelmente com menor frequência. Eu estou usando a versão aqui com o cabine de passageiro. Com tudo que eu tinha direito eu coloquei. E aí a gente está testando o máximo. E aí se você for lá e tirar a cabine de passageiro vai ser manteiga. Vai ser de boa. Então aqui eu vou estar fazendo a partida da APU. Ponto importante. Você não consegue ligar a partida na APU instantaneamente após ligar a Master. Então você tem um tempo mínimo que você precisa obedecer ali de alguns poucos segundos. Para aí sim você ligar a partida e acontecer a partida. Então aqui vocês vão ver que ele vai cancelar a primeira partida que eu dou de forma instantânea. Só depois que ele vai acatar e a gente vai seguir o bonde. Eu gostei muito dessas páginas sinóticas. Que são as páginas do Ecam. Que não é dessa atualização. Já tinha atualizações passadas. Mas que agrega muito na sua experiência. Porque antes era só tipo... Ou era combustível ou era motor. Era patético. Então aqui agora você tem todos. Não é dissimulado 100%. Mas você tem uma interação muito maior. É mais interessante visualmente falando. Você consegue navegar entre os sistemas. Você tem a parte de flight control que eu achei muito interessante. Está funcionando legal. E aí eu vou deixar o vídeo rolar. Eu pulei muita parte aqui que eu julguei ser... Não muito diferente do que a gente já estava acostumado. Por exemplo, até na A320 não é o padrão. Então eu gostaria de focar um pouco mais naquilo que teve alteração. Que teve atualização. E que está diferente. Então muita coisa aqui eu vou estar pulando. E não me julguem por isso. Só para deixar o vídeo mais dinâmico. Mais rápido para vocês também. Então eu vou estar deixando o vídeo aqui. Algumas coisas eu vou comentar ao longo do vídeo. E aí eu vou voltar para comentar isso com vocês. Mas enquanto isso... Vai assistindo aí. Aqui nessa página de cálculo de velocidades para decolagem, para pouso. Eu senti, pelo menos para decolagem, que as velocidades estão muito altas. Em detrimento do peso. Que a gente estava... Peso muito tranquilo, muito leve. Porque é um voo curto, pouco combustível. E ele me deu velocidades muito aquém. Muito acima. Então eu acho que pelo menos aí uns 15... Menos 15 nós de cada uma dessas velocidades aí. Estaria dentro do que seria próximo ali ao real. E por exemplo aqui ele me deu o V2 que era NAN. Ou seja, era uma velocidade acima do que... Então assim, não faz o menor sentido, tá? Se a gente tivesse realmente muito pesado... Poderia até estar um pouco próximo. Mas eu acho que estão muito exageradas essas velocidades aí. Outra coisa que eu acho que é muito importante é que ele não apresenta. Duas coisas. Em detrimento do peso do centro de gravidade, ele me dá qual que é a posição do trim. Ele não me dá. Mas ainda bem que no Airbus você consegue... Tem ali aproximado o valor do ajuste do trim. Porque no trim ele coloca... Por exemplo, se o seu centro de gravidade está ali entre 25 e 30... O seu ajuste do trim vai estar naquele intervalo. Então aqui a gente estava 28 pontos alguns por cento MAC. Eu pensei, tá tudo bem. Então vai estar entre o 25 e o 30, vai estar quase que ali na metade. Aqui eu até coloquei um valor errado. Era para ter colocado bem menor. Eu coloquei a 0.2, era para ser tipo DN 0.3, por exemplo. Então eu acho que isso é necessário. Outra coisa também que é necessária é você colocar... Se você tem que decolar em toga ou se é em flex do temperature. Por quê? Porque você coloca o comprimento da pista. Lá, então você tem que definir... Essa pista aqui você vai ter que decolar em toga nessas condições que você me apresentou. Ou se for... Tá beleza, você vai decolar em flex para você não gastar tanta vida útil do motor. Você coloca também a temperatura. Ele não me dá. Então não tem ajuste do trem e não tem... Se é decolar em toga ou em flex e qual que seria a temperatura do flex. Isso é extremamente importante. Tchau. Amém. 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 Isso aqui eu achei muito legal, tá? Você tem um número maior de mensagens no ECAN, tá? Então aqui nessa parte de Before Taxi, ele coloca os itens ali que você precisa fazer. Então aí você vai colocando e ele vai limpando aquele indicativo de, ó, você precisa fazer isso aqui. Então achei isso muito legal, ficou muito bem feito E aí E aí Aqui eu já passei direto O ponto de espera para ir logo para a cabeceira Então só liguei as luzes E o transponder, você não consegue mudar o modo do transponder De stand-by, TRA e tudo mais Que está inoperante Desde o A320neo padrão, ele é inoperante nessa aeronave Então basicamente é só as luzes Outra coisa importante aqui No momento que eu estava indo para decolar O vento tinha mudado de direção E era para a gente decolar lá do outro lado Só que eu pensei, cara, não vou andar isso aqui tudo de novo Então só para fingir de agilidade no vídeo A gente decolou da pista errada mesmo E é isso aí Então não tem nenhum problema Dentro do simulador não tem problema Então não tem nenhum problema E aqui o problema da velocidade calculada ser muito alta É que a aeronave já estava pedindo para decolar E a gente gastou quase toda a pista E a aeronave estava pedindo para sair do chão E eu falei, cara, vou descer aqui Então não tive nenhum problema de sair do chão E aí você, quando você tem uma velocidade muito alta De ver o inverso Você está muito próximo De estar ali nos limites Então 200 nós, 200 e pouco Já estava em overspeed E eu ganhei essa velocidade rapidão Aqui os callouts não estavam gritando Porque é problema do vídeo Mas na aeronave você escuta os alertas e tudo mais E lá no final do vídeo também vocês vão ver No pouso Vocês não vão escutar nenhum callout de altura Mas isso está soando normal E aqui estava dando overspeed E eu falei, meu Deus Então você tem um ganho muito rápido de velocidade Você tem que dar um pitch muito alto Para poder não ganhar tanta velocidade E o funcionamento do flap está acontecendo De uma forma mais instantânea Então você não tem aquela coisa orgânica De você limpar o flap O flap vem subindo E aos poucos Aquela linha lá Dos limites de velocidade De operação do flap E ter ele subindo lentamente Não é uma coisa instantânea Você limpa e vum Ele já sobe E lá para pousar A gente vai ter muito esse problema De você estar naquela velocidade Você passar o flap 1 E ele já estoura em overspeed Está desse jeito E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estou fazendo voo aqui em Goiânia, Brasília Olha lá, o TOD está marcado para o fixo Tipo a GEM Ele deu o trigger antes Eu estava com a altitude setada lá para 6 mil pés Aí eu falei, não, beleza Não desceu E ele marcou o TOD lá na frente No outro fixo Aí eu coloquei lá a altitude de novo em 6 mil pés Deixei ele armado E aí ele deu o trigger antes do TOD De novo Daí ele não descia, cara Eu já tinha deixado armado E aí eu fui esperar Aí a descida dele vai começar agora Do nada Que era mais ou menos onde ele tinha calculado ali a segunda vez Que é ter o TOD E ele começa a descer numa altitude muito, muito baixa E um VS muito alto Então são esses probleminhas que eu notei aí, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então você está tendo duas leituras de potência diferentes. Só que está tudo igual. Não sei porque estava dando essa mensagem. Uma coisa aqui também. Quando você muda a velocidade. Então aqui eu reduzo para 170. Depois eu vou aumentar para 190. E a velocidade estoura muito rápido. Então eu tenho um ganho de potência instantâneo. Eu passo a velocidade que eu defini. Muito rápido. Eu passo por 10. Às vezes até 20 nós. É depois que eu passei aquela velocidade que eu designei. Aí ele vem perdendo velocidade. E mantém. Para aqui no caso 190. Outra coisa que eu notei no segundo voo que eu fiz. É que às vezes ele vai pular fixos na aproximação. Mas ele não está fazendo igual na transmetiné. O padrão que é ir direto para uma pista. Ele está indo direto para um fixo mais próximo da pista. Então isso pode acontecer. O padrão que é ir para um fixo mais próximo da pista. Bom, essa aqui é uma aproximação RNAV. Que a gente tem um glide path. Uma aproximação RNP. E aqui na leitura do FMA. A gente tem alguns problemas que são herdados do A320NEL. Que você tem o approach neve. Ele só fica armado. Ele não intercepta. Afinal. Então ele vai ficar armado toda a vida. Só que teoricamente ele já interceptou. E ele vai dar também ali no modo de navegação vertical. O modo de altitude ali. Ele vai falar que ele vai abrir um glide slope. Ele armou um glide slope. Na verdade não é um glide slope. É um glide path. Mas ele vai armar. Mas ele não vai ativar. Só que ele ativa. Ele intercepta isso. Mas aí na leitura do FMA fica incorreto. Correto. Correto. E aí na leitura do FMA. Tchau, tchau. 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 Tchau.